Georgina Rodrigues viajou para a Argentina em cima da data do seu 25º aniversário, mas o verdadeiro motivo da sua viagem foi para se despedir do pai, Jorge Rodrigues, que morreu aos 70 anos, depois de ter passado os últimos dois anos acamado. O pai da espanhola morreu com as três filhas por perto. Estela tomava conta dela e Gil viajou com a irmã, Ivana, mas não chegou a conhecer a sua neta, Alana Martina. Impedido pela doença de viajar e por estar interditado de entrar em Espanha até ao final deste ano, após ter sido condenado a seis anos quando se encontrava a viver em Espanha. O passado doloroso da namorada de CR7 pela morte do pai, volta a desenterrar-se o passado doloroso de Georgina, que existiu de perto ao desmoronar dos negócios de família, ao divórcio dos pais, a partida da mãe para Itália e à prisão do seu progenitor, ficando entregue aos cuidados do tio. Mais recentemente, a companheira de Cristiano Ronaldo, que a imprensa espanhola diz ter enviado dinheiro para cuidar do pai, foi acusada por Estela, a irmã mais velha, de não querer saber deste. Leia esta história na edição da TV 7 Dias desta semana e saira ainda os últimos desenvolvimentos sobre a alegada traição de Cristiano com a italiana Manuela Ferreira. E aí